Bom dia! E aí, vocês estão bem? Eu tô bem. Vim agora cedinho aqui colocar uma comida pra eles. Vou ir buscar um mato daqui a pouco. Gente, estudando, e estudando como sempre e todos os dias, eu tenho, assim, pra quem quer crescer, pra quem quer monetizar um canal de porquinho da Índia, hoje eu tenho algumas dicas aí, tá bom? Estudei bastante a fundo. Comigo tá funcionando. Primeiro eu testei no meu canal, né? Algumas dicas aí, ou técnicas, né? Vai entender da maneira que cada um precisa aí. Se você é um canal novo, ou até mesmo um canal velho, né? Que parou de crescer, ou você quer monetizar um canal, Então, assim, vamos aí, primeiramente aí, mandar um abraço pra alguns inscritos aí, né? É a Deise Margareth. Ela colocou que nunca misturou parente, nasceu dois porquinhos com problema de vista. Se você tem, ou teve, ou teve o mesmo problema, comenta aí, abaixo no vídeo aí. Comenta abaixo no vídeo. Porque vai, eu acho que aquela mamãe tá parindo. Lá no cantinho, já tem hora, na hora que eu abrir, que ela tá lá quietinha. Agora eu vou dar uma olhada nela. Então, aí, se você tem interesse Em monetizar um canal Se você quer algumas dicas aí pra fazer um crescimento sadio do seu canal Tá bom? Tinha uma moça que me mandou um remédio aí Cotril Acho que é Terra Cotril Ela me mandou o nome desse remédio aí, que é pro olho do porquinho da Índia, né? O rapaz falou que não é bem pra isso, não Fábio Custódio de Fortaleza Chegou aí, tá dando uma força no canal Agradeço a cada um Culinária Madeira de Alagoas Ele é amigo do Pelo e Folha Oficial E tem o Pelo e Pena Oficial também São dois canais aí Que eu também tô dando uma força E tô ajudando eles Estão começando agora Poucos inscritos aí Eu vou deixar o link dos dois canais Abaixo do vídeo E algo assim que pode te chatear um pouco Mentiram pra você sobre monetização Os canais hoje Os canais hoje aí só querem fazer vista grossa, né? Só querem as visualizações Só querem as visualizações, escrito Realmente eles não querem te ajudar a monetizar o seu canal Porque a partir da hora que você monetizar o seu canal Você vai deixar de acompanhar eles, né? Então assim... Hoje todo mundo quer viver de visualização Deixa eu só desligar essa água aqui E assim... Funcionou comigo Estudei bastante a fundo No... No nicho, né? O nicho que eu gostei É o porquinho da Índia Que já é algo que eu faço Eu cuido todos os dias Então é você focar no seu nicho Foque no seu nicho É... Você fazer vídeos aí Que estão relacionados com a busca Tá bom, pessoal? Você coloca um vídeo falando de um tema Hoje, amanhã você fala outro E fica aquele negócio diversificado E o YouTube não consegue entender Qual é o modelo padrão De busca Não consegue indicar para usuários Você focar no seu nicho Dica número 1 Eu falo porque eu fiz muito isso Tá bom, pessoal? Fica trocando... Muito conteúdo Ficar mexendo Tenta isso porque isso deu certo Não Você foca no nicho No caso aqui o nicho é para quem é Porquinho da Índia, né? Mas funciona para outros também Eu creio Uma receita bem fácil Mas fácil mesmo É você estudar a respeito do seu animalzinho Respeito da gestação As durabilidades da gestação Os básicos, né? Você é macho, fêmea Quantos machos pode deixar com quantas fêmeas E vice-versa Aqui no canal tem tudo Do começo ao fim Para te ajudar a monetizar o seu canal Você pode pegar os mesmos títulos Você pode falar praticamente as mesmas coisas que eu É lógico Cada um tem uma maneira de falar De persuadir, né? Que dá mais sucesso O jeito da pessoa também Então assim É você ser uma pessoa E vamos se dizer assim Não tão extrovertida E não tão introvertida É você ser mediana, né? Não falar coisas fora do contexto Você vai falar sobre gestação E de repente você está falando sobre Um outro assunto que dava outro vídeo E você está falando no vídeo Aí você mesmo vai encurtando os seus conteúdos É dica número dois É você anotar tudo o que você vai falar Os textos, né? As pautas As falas mudam na hora Você imagina que vai falar alguma coisa E chega e vai mudando as coisas Mas pelo menos Você anotar Fazer título, roteiro Tudo bonitinho Que você tem que falar em cima Do que você coloca no título do vídeo Hoje é um vídeo mais de ensino mesmo, tá bom? E aí você vai falando aí De acordo com... Tem gente que não manda abraço Eu já gosto mais de... De mandar abraço para os inscritos, né? Que outras pessoas vão achando... Bacana, né? O trabalho, né? Porque canais hoje cresceram Já não mandam mais abraço para ninguém Falam do conteúdo deles Porque já tem público E só importa com a visualização As parcerias, na hora que está começando É uma coisa Cresceu, as parcerias vão encurtando, né? Já ganha sozinho Já consegue andar com as próprias pernas Eu espero que comigo não seja diferente Então Primeira pauta aí Anotar título O roteiro É você escolher direitinho O seu nicho E dentro do seu nicho Tem outros sub-nichos, né? Que... Igual aí dos porquinhos da Índia Gestação, reprodução Filhote Nascimento Desmama Aquela femininha Ela está para parir Eu creio que... Então assim Este é um canal que eu quero mais para criação Eu vou trazer aves para o canal Quando monetizar Já está Mais ou menos aí Vamos se dizer 50% Então Para quem acompanhou o canal do começo E ver que é um canal Que tem um potencial muito grande Logicamente Estudo bastante a respeito Vou retirar este macho daqui de cima É isso aí pessoal Quer monetizar seu canal mais rápido Faça igual eu te falei É o Copyright, tá bom? O Copyright é o seguinte É você pegar um canal referência Título Conteúdo parecido Dê o sucesso para a pessoa Você vai fazendo o que está dando sucesso O que está dando procura Vai no YouTube Estúdio Lá vai te mostrar direitinho Quais são as buscas Quais são os vídeos que está dando mais procura Eu vou colocar abaixo deste vídeo aqui O link do vídeo passado aí Que é falando sobre a canibalização Deu 1300 visualizações aí Em um dia Então No canal aí tem vídeos ensinando Como descobrir se é macho ou fêmea 3000 Quais 3500 visualizações E é um canal de um mês Viu pessoal Você pode olhar no último vídeo aí É um canal de um mês Tá bom? Já estou quase monetizando o meu canal Já estamos aí com 363 inscritos 1200 horas de visualização Então eu estou falando do que eu sei Se você for na ideia de De canais grandes aí É monetizar seu canal em um ano Dois anos Eu vou te ensinar a monetizar seu canal mais rápido Abaixo deste canal aqui Desse vídeo Vai ter o link do canal secundário Lá Eu tenho quase 2000 inscritos Eu tenho quase 2000 inscritos Prestem minha atenção Eu vou fazer um grupo Tudo bonitinho e certinho E aí você que é dono de Da criação né De porquinha índia de caviário Você vai me mandar o seu vídeo Eu vou colocar lá Vou fazer a divulgação nos dois canais Nesse que tem 363 Que aí dá mais ou menos 3 mil visualizações Dá mais ou menos 1500 visualizações por dia Tá muito bacana o meu canal E o outro canal Ele era um canal desativado E eu voltei com ele Ele já começou a andar bastante já Acho que tá com um dia Um dia e dois Já começou a andar Quase 2000 inscritos Lá eu vou fazer mais é vlog Eu vou tá divulgando o seu canal Pra você ter Um abraço maior de audiência De público né Vou tá colocando mais conteúdo lá Vou fazer a diversificação de conteúdo lá Eu quero e vou criar codorna Galinha Periquito O que der pra criar Dentro da casa da caixa Eu vou criar Tá bom Pra você que assistiu até agora aqui Não foi em vão Anota tudo que eu falei aí É simples É básico Não é aquele É muito Já Já 10 anos eu querendo monetizar um canal Acompanhei todo tipo de guru aí E só manda fazer assim 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 Não te dá a receita correta Porque pra eles não é viável Ele te dar a receita correta Tá bom E aqui eu vou te dar a receita Certinha 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 Vou te ajudar Vou te orientar Faz o copyright aí Igual eu faço Eu faço Só que eu não falo as mesmas coisas Que as pessoas falam Eu pego o título Que funciona Eu vejo o vídeo da pessoa Inteirinho O vídeo Vou anotando os pontos Que Eu acho interessante falar Ou contradizer Entendeu Mas é isso aí As retenções também É muito bacana As taxas de clique Também tem que ser muito bacana Também Porque a pessoa vê um vídeo seu Interessa em ver outro vídeo A taxa de retenção É o quanto a pessoa fica no seu vídeo Que ajuda a monetizar mais rápido Então Tem vídeo meu aí Que eu coloquei Que deu 32 horas 60 horas Então É porque eu nem consulto direito Os vídeos Pra ver Eu vou mais na Na sugestão O que as pessoas estão procurando As pessoas estão procurando Sobre o assunto Eu pesquiso Sobre o assunto Anoto Sobre o assunto Eu verifico o assunto Certinho Correto Na minha criação Que eu posso falar Dentro do assunto É Eu vou ficar de olho Porque eu vou acompanhar Eu vou acompanhar um parto Agora Pessoal Desculpa Eu esqueci de colocar no silencioso Esqueci de colocar no silencioso É por isso que tocou Mas assim Mas assim São 15 minutos Pessoal Que pra mim foi 10 anos Entendeu Eu tive canal Canal de pesca Canal de comédia De meme Já tive vários E vários E vários E vários canais E todos eles Eu estudava 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 muito O canal começava a crescer E ali Chegava uma hora Que ele dava um O OP Ele não crescia mais Ele não andava mais Não Não ganhava mais inscrito Quando eu era afastado Da igreja Empinava de uma roda Então Tinha um canal De empinar moto também Ia pra Goiânia Pra um polo industrial Então eu falo Do que eu sei Pessoal Eu falo mesmo assim De coração mesmo Não é Não é querendo Engambelar ninguém não Mandei mensagem Pra alguns canais Pequenos aí Canal grande Ele não tem intenção De conversar com pequeno Então Uma senhora aí Porquinhos da vovó 155 inscritos Mandei mensagem aí Pra nós fazer parceria Pelo e pena Pelo e folha oficial Os dois aí Porque eu vejo O esforço das pessoas E são É bacana assim São animais diferenciados Tem o que eu não tenho Entendeu São animais aí Aqueles de pelo longo Caracolado Então Eu consegui achar aí Alguns parceiros Já pra começar A fazer esse trabalho Dessa maneira Então Olha cara Ela não tá bem Só que eu vou deixar Ela quietinha Vou fazer uma divisão Aqui em cima Colocar uns Os porquinhos separados Vou retirar o macho Daqui Subir ele Só pra copular E ir trocando os machos Eu gosto de fazer isso E trocando os machos Pra sair filhotes coloridos Quem vai acompanhando o canal E vai vendo Então a intenção do vídeo É te ajudar Tá bom Não tem a intenção De te enganar Porque é canal pequeno Esse aqui ainda é pequeno O outro é maior Mas a intenção aqui É te ajudar É fazer com que você Ganhe parcerias E essas parcerias Vão te gerar renda Pessoas vão começar A chegar ao teu canal Por simpatia A outros canais Se eu pedir Pra alguns inscritos Se eu pedir Num vídeo Para as pessoas Dar uma força Eu creio que elas dão Porque o brasileiro Ele é muito unido O que é filho? O brasileiro Ele é muito unido Então assim O vídeo ele ficou grande Mas não precisou Agora mesmo Eu tava vendo Outro vídeo Sobre monetização A pessoa faz 18 minutos De vídeo Sobre monetização Falando Tipo titim E assim Ao CTR E não sei o que Que tem Taxa de clique E tal E não sei o que Coisas que Já é o básico Já é o necessário A pessoa saber disso As taxas de pressões O quanto tempo A pessoa vai visualizar Os seus vídeos A pessoa tá lá Visualizando Você tem muita visualização Mas as pessoas Tão vendo ali Um minuto Um minuto e meio Procura melhorar O conteúdo A fala A pessoa permanecer Mais no teu vídeo Tá bom? Esse vídeo Ele ficou grande Só que com muito conteúdo Se você for uma pessoa Que enxuga gelo Você vai ver Que você vai conseguir Tirar muita coisa Bacana daqui Tá bom pessoal? Eu vou ficar Espreito aqui Porque eu vou filmar A fêmea parindo ali Até hoje Eu não consegui filmar Toda vez Quando eu chego Já Já tá parido É pra eles Estar comendo talo Tá com fome Porque Eu quero ela Misturada com goiaba E seriguela Estão comendo talo Aqui É porque Tá com fome Tem que buscar um mate Pra eles Eu espero Ter ajudado vocês Tá bom pessoal? É isso aí Eu peguei Não foi só um canal Foi fora do Brasil também Eu peguei vários canais De referência Eu estudo muito Eu vejo os vídeos Das pessoas Do começo ao fim É muito importante Entendeu? Você assistir Do começo ao fim Porque não adianta Você ficar com dúvida E depois falar Que não deu certo Que Maria Não mexe Você ficar com dúvida E falar Que não ajudou Hoje tem muitos gurus Aí Que só quer visualização Like O comentário Milhões e milhões De inscritos Mas pra pessoa Realmente Te dar a receita Te ensinar São poucos Vem comigo Vem comigo Que eu vou te ensinar Hoje você está chegando Aqui Se você vier por agora 363 Inscritos No canal Eu espero que quando você Ver esse vídeo Esse canal já tenha Monetizado também Eu espero ter ajudado Bastante São animais Dóceis São animais Peculiares Tem muitas coisas Muitas coisas Obscuras Que as pessoas Não contam E eu conto mais As coisas obscuras Eu crio Mas não acho Assim É um animal Colorido Bonito Mas eu mesmo Não acho Um animal Fofinho As coisas Que esses animais Fazem É meio Meio sistemática Tá bom São lindas Bonito Demais Pequenininho Cinza Do olho Vermelho Tricolor Zinho Branco Então Deixe seu joinha Sugestão Tá bom É muito importante Eu saber o que Você está precisando Para eu te ajudar No próximo vídeo Vou deixar abaixo O link Do canal primário E o link Do canal do rapaz Quem puder dar uma força Se inscreve Tá bom Pessoal Vai ajudando Porque é sonhos Todos nós temos sonhos Você hoje Ajuda alguém A realizar um sonho Amanhã Alguém ajuda você A realizar um sonho Tá bom Já conversei Com outro rapaz Também Diego Lacerda É um criador Também Tem muitos Porquinhos da Indy Aconselhei ele A começar um canal Porque o ruim É isso É você pegar E ficar acompanhando As pessoas E ter sonhos Também Então eu creio Que ele também Tem sonhos Incentivei ele Ele vai precisar De ajuda Eu vou estar disponível Para ajudar A pessoa pode Começar agora Começou agora Não tem inscrito Eu já menciono ela Eu falo dela Do canal dela Pega um vídeo Se a pessoa me mandar Um vídeo Eu vou publicar O vídeo dela Do caviário dela Deixando o link Abaixo do vídeo Tá bom Vamos nos ajudar Combinado Vamos fazer assim Um ajudando o outro Tá bom Até mais Dê uma segurada No vídeo Para ver se Mostrava parindo Ali Para aproveitar Mas não deu Agradeço aí A cada inscrito A cada comentário A cada joinha Tá bom E você Que é criador Está começando Assista Todos os vídeos Tem todas as dicas Tudo mastigado Tá bom Algumas pessoas Eu quase não Respondo mais ou menos Ou não tiro a dúvida Porque o vídeo Tá explicando Tudo certinho Tintinho Putitinho A pessoa não assiste E eu sei que não assiste Algumas Que comenta lá Sobre o que eu tô falando Então Meio difícil Que a resposta Que a resposta Do vídeo Num comentário É meio complicado Né pessoal Vai acontecer com vocês Isso também Mas o vídeo de hoje É uma conscientização aí E um ensino Para você Aprender A fazer tudo bonitinho Título Roteiro Assunto Quando você tá falando Aqui De repente Você já tem outra Ideia de conteúdo Eu dou um jeito De anotar Pausa o vídeo Tá bom Pausa o vídeo Anota Se tiver na hora Já grava de novo O outro vídeo Já deixa pra postar Se você postar um vídeo por dia Ou dois Dois por dia Subir o vídeo Faz outro vídeo Porque a ideia Ela fresca A ideia fresca Você tem mais uma empolgação E a ideia pro outro dia Você Já vazou o conteúdo Né Fica defasado Fica decorado Meus assuntos aí São São ideias Tô sentado ali Vou pesquisando Vou estudando Vou vendo E de repente Já surge a ideia Eu já corro e anoto Já corro e faço vídeo Que eu fazia muito isso Os outros canais Eu fazia isso Tinha ideia Ah vou fazer assim No próximo vídeo Não executava Vou fazer assim E quando você vai olhar Os títulos lá Já não faz mais sentido Já não tem mais lógica Já fica aquele negócio Fora de Fora da caixa Seu pensamento é outro amanhã Seu pensamento é outro Daqui 10 minutos Entendeu? Agora o seu pensamento É de sucesso Daqui 10, 15 minutos Seu pensamento Já é de dúvida Será que vai dar certo? Será que não vai? E se você ficou Até o final desse vídeo Jesus está voltando Se arrependa Rapaz Ela vai parir mesmo Ela está quietinha Na hora que eu comecei Eu vou ficar de olho nela Não quis comer Não saiu dali Está quietinho Eu peguei ela Ela está dando sinais mesmo Está bem inchada A pélvica dela Esse é um abraço Até mais Você ficou até agora Sucesso para nós Se inscreve aí Tá bom? Tá bom? Tá bom?